Titanas Moçura Se você deixar ela no nível 100 e upar bastante a vida, dividir a energia com o dano de combate, ela vai virar muito forte, gente! Larva Motra No nível 100, ela é praticamente invencível, derrotando até Godzilla 2021. Um dos subestimados também é o Jete Jaguar, afinal ele é bem forte, ainda mais no nível 100, que é o nível máximo. Sobogajira, ele é muito forte, como eu estou falando de todos os de vocês, esse daqui também é um desse de ser uma exceção, e ainda mais que esse, Godzilla voa! Camoebas Não muito conhecida, no caso do universo, mas ela é bem forte, e ainda tem o poder de se regenerar. E o último, Jezora Nada muito, muito veloz, e ainda aumenta a taxa de dano dentro da água. E ela no nível 100, consegue tirar bastante dano e vida, de um, por exemplo, o Mechagodzilla 2021, ou o Godzilla 2021, e outros Kaijus aí. E aí E aí E aí E aí E aí